Oi pessoal, hoje eu estou aqui na clínica Revivare para dar meu testemunho sobre o que o Afinse fez comigo. Eu procurei o Afinse porque eu não estava me sentindo bem com o meu corpo, eu precisava emagrecer, estava com problemas de saúde e não estava conseguindo. Hoje, com 55 dias, eu já me sinto com uma outra pessoa, consigo me alimentar melhor, tive uma mudança de mentalidade, consigo ter muito mais disponibilidade para fazer as coisas. Venha também fazer parte do Afinse. Oi pessoal, meu nome é Marcília, eu procurei o programa Afinse por problemas de saúde, eu já eliminei 7 quilos, estou muito bem, estou feliz e super indico o programa para quem quiser. Eu tinha problema de colesterol, triglicérides, diabetes, já fiz os exames, está tudo abaixo das taxas, estão todas controladas já, graças ao programa. Bom, eu sou a Amanda, procurei o Afinse para tentar eliminar peso, no meu caso são 22 quilos que eu quero eliminar, já consegui 7 quilos em 37 dias, estou muito feliz com o Afinse e recomendo ele para qualquer pessoa. É muito bom esse programa, me sinto melhor e muito mais saudável, com mais disposição. Recomendo o Afinse. Oi pessoal, meu nome é Michele, fazem 6 meses que eu terminei o programa Afinse, e o programa Afinse foi essencial para a minha vida, para a minha alimentação. Através dele eu conheci alimentos que eu jamais experimentaria e através do Afinse você pode ter uma alimentação saudável e uma vida mais feliz e emagrecer com saúde que é o importante. Venha para o Afinse. Olá, meu nome é Lênice, procurei o Afinse porque eu já me sentia sem rumo, eu não sabia mais o que fazer para emagrecer, tinha péssimos hábitos alimentares, e eu cheguei não acreditando em mim, não acreditando muito em nada, e de repente eu vi que eu podia, que eu era capaz, graças à equipe, eu me senti super acolhida, super segura, e eu consegui eliminar 13 quilos no fim do programa. Estou muito feliz, muito agradecida, e eu indico para todos, e todos podem. Olá pessoal, eu sou Ana Paula, procurei o Afinse para me ajudar em uma reeducação alimentar e também na prática de exercícios físicos, e foi muito bom, em dois meses eu eliminei 10 quilos. Venha para o Afinse. Oi gente, meu nome é Patrícia, eu participei do Afinse no final do ano passado, de todos os métodos de emagrecimento, aprovo 100%, é o que mais me deu visitado, terminei o Afinse em outubro, e até hoje eu tenho o suporte da clínica Redivale, recomendo a todos vocês, não tem igual, é muito bom, venha conhecer o Afinse. Meu nome é Erika, estou fazendo o Afinse faz dois meses, eliminei 9 quilos, e eu procurei o Afinse porque eu tentei fazer dietas individuais, e nunca deu certo, e com o Afinse eu consegui eliminar, eu indico.